Muito boa tarde a todos, desde já agradeço estar aqui presente. Portanto, o ponto de partida deste painel moderado pelo Presidente da Federação de Bragança, o Dr. Jorge Gomes, foi sobre a temática da sociedade digital. Muito resumidamente, foi claramente debatido e achei super interessante a forma como assim o foi feito, em que todos os intervenientes puderam falar e foi muito participativo, como é natural. Aliás, é uma temática bastante pertinente e super atual. Salientaria que foram colocadas algumas questões, principalmente na área educacional, tanto qual o papel das escolas e das universidades na sociedade digital. Outra delas também pertinente, tanto quais as atividades estratégicas, os direitos do indivíduo e que segurança. Muito mais poderia ter sido falado nesse painel, mas dado o escasso tempo não foi possível alongar muito mais. Dessa forma, salientaria, como aspectos resumidamente fulcrais abordados, que realmente a sociedade digital tem estado em franca expansão e funciona como uma ferramenta de facto essencial para os cidadãos empresários, cidadãos empresários, instituições públicas e não só, e até mesmo na própria perspetiva internacional. Foi também consensual nesse painel que a sociedade digital hoje em dia funciona como um, digamos que um catalisador de crescimento e fortalecimento da economia, uma clara inovação, evidente inovação, mas é necessário saber utilizá-la devidamente, tendo em conta, por exemplo, a gestão da segurança, a questão do isolamento social, enfim. Em suma, é premente, então, fomentar o desenvolvimento e a utilização da economia digital, de estimular a criação de serviços e soluções tecnológicas competitivas orientadas para os mercados internacionais. Basicamente, o co-working deverá estar presente. Terminaria com uma frase de Klaus Schaufmann, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, não sei se conhecem, portanto, o que diz, menciona, uma das características da quarta revolução industrial é que não altera aquilo que fazemos, mas o que nos muda a nós. Já agora, penso eu que haverá uma quinta revolução industrial ali com o Nuno Correia, com o seu black blockchain, ok? Muito obrigado. Quinta e quarta. Muito obrigada. Muito obrigado. Outro painel da manhã foi sobre as desigualdades e é o Luís Soares que nos vai reportar. Caras e caras camaradas, boa tarde a todos. Foi um...